Música Vi o meu sentido confundido e iluminado Vi o sol e o ará quando vi você Vi a tarde inteira, sexta-feira, o feriado Esperando o amor chegar e trazer você Você chegou querendo Tudo que o tempo não te deu Que me levou de você sem saber que você já sou eu Agora não entendo O meu relógio o amor tirou Eu sei que o meu coração tava tudo mais forte Porque você chegou Porque você chegou Vi o meu sentido confundido e iluminado Vi o sol e o ará Vi a tarde inteira, sexta-feira, o feriado Esperando o amor chegar e trazer você Você chegou querendo Tudo que o tempo não te deu Que me levou de você sem saber que você já sou eu Agora não entendo O meu relógio o amor tirou Eu sei que o meu coração tava tudo mais forte Porque você chegou Porque você chegou Porra, linda, cara Você é bonita pra caramba, né? Vamos